Você veio inteiro, veio como o dia, Livre como o vento, numa tarde fria, Com um olhar brilhante, brilho de diamante, Com um coração quente, Feito um vendaval em mim, Barreou as nuvens da minha solidão, E eu, me apaixonei e perdi também, Antes por você, agora sou bem mais que ser, Um ser amor. Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir o sentimento de ser capaz Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir o sentimento de ser capaz Amar Simplesmente Amar alguém Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Amar alguém Não diga que não Não diga você Amar 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 alguém Amar alguém Amar alguém Amar alguém Amar alguém Amar alguém Amar 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 Amam Amar Amar Amaram Amar Amar Vai se entregar pra mim Quem diria você Que insistia em dizer Que era conservador Que iria ter Mil razões pra te amar Por um ser reitor Mas agora com Deus Os infos sonhos meus E aquela criatura Que chamou o que quer mais Em todos os braços me envolvi Nossa história já esqueci Quando a gente não curta de um amor Ele se faz Vai E talmente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escuta meu canto Eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir Eu sei que vai E talmente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escuta meu canto Eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair Mas agora com a luz E a partir da turma que chamou Não te quero mais Em outros braços me ouvir Nossa história já esqueci Quando a gente não muda De um amor delícia e mais Mas Apenas a minha mente Olhar pra ela e lutar de mim Por toda a vida Escute meu tempo eu sei que Mas Será ela que dessa vez Você vai sair Ela não vai sentir Eu sei que vai Realmente olhar pra ela E lutar de mim Por toda a vida Escute meu tempo eu sei que Mas Será ela que dessa vez Você vai sair Ela não vai sentir Todo o que eu senti O tempo já disse tudo E eu me lembrei Daquele que me enganava Por que chorei A vida já deu pra ela Um traidor Eu me deu uma nova chance Um outro amor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Darão prazer no dia Eu me mando a cercada Eu quero ser pra você A confiança É o que te faz Te faz sonhar Sabendo que pode mais Eu quero ser o teu lado Enquanto o inesperado Eu arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz Você é o meu dia capaz de fazer E o que eu quero ser Quero acordar todo dia Pra te fazer Todo meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar Eu vou ser o meu dia Eu quero ser o meu dia Eu vou ser o meu dia Eu vou ser o meu dia Eu quero ser o meu dia Eu quero ser o meu dia A confiança O que te faz A gente vai sonhar Todo dia Sabendo que pode mais 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 Eu quero ser o teu lado Enquanto o inesperado Eu arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A mesma coisa capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A alegria de uma Enquanto o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer Todo meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar Não já te empolver O que eu não sou Que isso deu Mas eu venho Por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto Eu quero ser pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu sou perto dos anos de engorrer Eu quero um novo sorriso Se eu me fez por amar você Eu quero ser pra 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 você Te dou essa liberdade Recolhendo beleza Amado Fechado Coreana pra ter Um pouquinho Daquilo que fosse meu De menina, mulher O que você quiser Penderinha, filho meu Pega na minha cintura E eu quero ser pra você Hoje eu quero ser pra você Hoje eu quero te mostrar O que eu guardo Bem sem ver Chega já pedindo Te dou essa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feita de cabelo Não morre tem cheirosa Como amor Sou morrendo a parceira Menina, beijo do interior De cabelo que bate pelo sol Tô querendo um chameiro E tão calor Me desestame em cadeira Me estima de cadeira As bombas, vai Terra tem que ser dentro Que o amanhã sou eu Fico mandando a beber Na mata fechada sou eu Correosa pra ter Um pouquinho daquilo que pode ser eu De menina, mulher O que você quiser Minha filha De menina, mulher O que você quiser Primeirinha, filho meu De menina, mulher O que você quiser Apaixonado por você Dessa vez o bem pegou Me seguindo a tua filha Pra ficar em uma armadilha Tão presa pelo teu amor Apaixonado por você Dessa vez não vai ter jeito não Mando me beijar e me abraça Tô feito um gole de caché Me empregaça Me empregada ao coração Mando me beijar e me abraça Me empregada ao coração Ai, 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 ai O amor apareceu Tava procurando eu e ele Tava procurando eu e ele Ai, 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 ai Falando sobre nós Tava procurando eu e ele Com nenhuma 8h Amor Apaixonada por você Volta, não deixa cansar Eu sou feliz é desse jeito Uma viola feita E você no coração Eu sou feliz é desse jeito Uma violão feita E você no coração Ai, 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 ai O amor desse menino Paga o sol por ele do meu Ai, ai, ai O amor apareceu Estava procurando esse erro Ai, ai, ai O amor desse menino Paga o sol por ele É de baixo no carro O amor, o amor, o amor, o chugado Que fala pequena De baixo no caixo Tô vendo a fluice Amor toque em todo o país É de baixo no carro O amor, o amor, o amor, o chugado Que fala pequena De baixo no caixo De baixo no caixo De baixo no caixo É de baixo no caixo É gostoso, é tão bom ser feliz É tão fácil Tocar minha dinamite Teu molejo, teu gosto Teu tom requebando as cadeiras Coração, faça um tom De baixo no caixo 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 Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guarda Por tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor Tanto amor guarda Por tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor É o fim daquele medo ou amor Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canta Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Eu já sonhei com a vida Agora vive um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga, não precisa Não diga, não precisa Não precisa Ah, 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 ah Não diga, não precisa Não diga, não precisa Ah, 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 ah Não diga, não precisa Com vocês Tanto faz Tanto faz Não diga, não precisa Não diga, não precisa Não diga, não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Tem que ser de coração, não diga, não precisa Tem que ser assim, desceu meu coração Não diga, não precisa Eu me perdi, perdi você, perdi a voz, o teu querer Agora sou somente em honro, longe de nós, um ser comum Agora sou um vento, só escuridão, eu virei pó fotografia Sou lembrança do passado, agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu te cavalo embaixo do cair da chuva Eu reconheço estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço, eu me transformo Agora sou um vento, só escuridão Eu virei pó fotografia, sou lembrança do passado Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim Eu te cavalo embaixo do cair da chuva Eu te cavalo embaixo do cair da chuva Eu reconheço estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço e me transformo Eu me perdi Eu me perdi Perdi você Perdi a voz, o teu querer De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu doce ajeita E dorme serena no sereno sonho De onde é que salta essa voz tão risonha Da chuva que teima mas o céu rejeita Do mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgada Arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, aplaca as dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar É, laia É, laia Tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz A tua voz macia, aplaca as dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas Sete lagoas, mel e brincadeiras E espumas, ondas, águas do teu mar Ah, 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 ah Ela, iá Ela, iá De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deida De onde é que salta essa voz tão lisonha Dorme serena, dorme serena e sonha Entra, fecha a porta E me atrace dizendo, amor, tô de volta Entra, não importa o que fez da tua vida depois da partida Só prometa não me deixar de novo E te abraço, vou te enchendo de beijos, matando o desejo Entrou e me trancou, numa vez do seu peito eu não tinha o direito Ah, foi bobeira eu te deixar Me diga que voltou, não deu pra me esquecer Você se enganou, tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crise de paixão, eu sempre amei você Detalhe que jamais deixei de te querer Perdoar, eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei por ela Entra, fecha a porta Em me atrace dizendo, amor, tô de volta Entra, entrou e me trancou De uma vez no seu peito eu não tinha o direito Ah, foi bobeira eu te deixar Vai! Me diga que voltou, não deu pra me esquecer Você se enganou, tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crise de paixão, eu sempre amei você Detalhe que jamais deixei de te querer Perdoar, eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei por ela Eu nunca te troquei por ela E lá se vai mais um dia Pra que falar se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim Que o meu amor é imenso Eu sou o céu e o céu Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso Quando a chuva passar Abra a janela Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso Eu sou o céu e o céu e o céu Bela cidade Mais um dia Ando devagar, porque eu já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco sou Com nada sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mais É preciso a chuva para flore É preciso a chuva para flore Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Um outro vai embora Cada um de nós Pra poder pulsar É preciso a chuva para flore Ando devagar, porque eu já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Cada um de nós Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser e ser Carrega o dom de ser Ser capaz De ser feliz É preciso a chuva Com as mãozinhas assim, ó Diga, meu amor Se anda um pouco triste como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora lembra você Me vi sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho longe Diga o que pensou Pra ver buscar agora o que vivemos Antes eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos de salão Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos de salão Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Diga o que te fez sentir saudade Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Quantas você já amou Poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Só da você Quantas você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você E o que é que você tem Tem Que os outros não tem De onde você vem 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 Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Bande Bande Quantas você já amou Poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Só da você E o que é que você tem Um abraço bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu A chave um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Um abraço bom seu Tentem te dizer Mas foi você quem procurou Quem partiu meu coração Não fui eu É, sinta Tudo nessa vida tem seu preço Sinta Se chegou a hora de colher O que cantou Você mesmo que recorre Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Todo bem do céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Ei, escuta Para de agir Feito criança Escuta Se alguém te dizer Mas foi você quem procurou Partiu o coração Não fui eu Ei, escuta Tudo nessa vida tem seu preço Escuta Se chegou a hora de colher Eu sei o que cantou Você mesmo que recorre Não fui eu Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um é do céu Se alguém me perguntar Irei dizer Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Quem desistiu dos nossos sonhos Não fui eu Não fui eu Quem destruiu Nossa esperança Não fui eu Quem fez meus olhos Eu vou olhar Vos mentiras Pra dizer que era isso Que eu queria Eu sei o que cantar Eu sei o que dirá Vai me culpar Vai me culpar Por um erro seu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro seu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL